Nós estamos aqui neste momento na rua Coronel Marcos Rovares, no centro do município de Sara. Onde nesta última madrugada, esta loja de celulares, a Resende Cell, acabou sendo vítima de um assaltante. Na verdade, de um grupo de assaltantes que acabou entrando, invadindo, arrombando a porta da frente e trazendo um grande prejuízo para os proprietários. E neste momento, eu quero te convidar a nós entrarmos aqui na loja e conversarmos com os proprietários, com o Rogério e com o Ramiro, que estão aqui e vão conversar conosco sobre esse grande prejuízo e sobre esse assalto. Aliás, um assalto muito bem orquestrado e organizado por esse grupo criminoso que acabou arrombando esta loja aqui nesta última madrugada. Nós vamos entrar aqui agora, aqui no interior, os proprietários já estão aqui, avaliando, inclusive, as mercadorias que acabaram ficando, outras que acabaram sendo levadas por esse grupo criminoso que acabou agindo aqui nesta última madrugada, aqui na Resende Cell, que fica localizado na rua Marcos Rovares, no centro da cidade de Sara. Vou começar aqui falando com o Ramiro, que são dois irmãos. É o Ramiro e o Rogério, que são os proprietários aqui da loja. Aliás, uma loja que já faz anos que tem aqui no centro de Sara. Nunca havia sido vítima de nenhum tipo de assalto, de crime, e acabou, infelizmente, nesta madrugada, sendo vítima dessa organização. Ramiro, fala para a gente um pouquinho como é que se deu essa ação, cara. Como é que aconteceu tudo isso, essa ação desses criminosos nessa noite aqui na loja de vocês. Boa tarde. Então, aconteceu mais ou menos lá para as 3h20 da manhã, os caras chegaram bem preparados, tá? Vieram com um aparelho para neutralizar o alarme da loja, rebentaram as portas, rebentaram. Por sinal, tiveram bastante esforço para entrar na loja da mesma e levaram todos os aparelhos, mais de 70 aparelhos. Camilo, vocês já estimaram aqui, juntamente com o Rogério, em valores, cara, o que chegaram a levar aqui? Consegue tipificar para a gente o que levaram? Cara, a gente está somando em baixo de 300 mil. R$ 300 mil de aparelho. Grande prejuízo, né? Bastante prejuízo, até a gente está dando recompensa de R$ 10 mil para quem dá o lugar certo para a gente, dos aparelhos. E os aparelhos estão todos bloqueados, tá? Ninguém se atreva a comprar um aparelho. Vai ser rastreado. Vai ser rastreado, na verdade. Botou um chip, ligou o aparelho, vai ser rastreado. Consegue localizar? Sim, 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 todos aparelhos. Então, o cara fica bem ciente que eles têm que ver o certo que eles fizeram. Agora, Rogério, você falava para mim aqui, antes de nós ligarmos a câmera aqui com o Nilson Carioca, que está aqui fazendo as imagens, que tinha chegado mercadoria recentemente na loja, né? Vocês tinham abastecido a loja com mercadorias e já foram vítimas aí no fim de semana dessa ação criminosa. Aliás, só antes do Rogério falar, na última semana nós estivemos aqui na Isara, trazendo também um assalto numa loja que fica muito próxima que é a Resende Cell. Muito próxima, então, é uma organização criminosa, eu vou tratar assim, né? Porque as características do assalto que aconteceu aqui, muito parecidas com o que aconteceu também naquela loja de roupa. E você recentemente tinha colocado mercadoria e já foi vítima aí. Exatamente. Todo sábado chega mercadoria para a gente aqui na nossa loja. E sábado eu abasteci aqui, coloquei os aparelhos que chegaram, iPhones, muitas peças de iPhones e hoje levaram tudo. Não deixaram nenhum para recomeçar como os outros. Levaram todos os aparelhos que tinham e levaram? Todos, todos, todos ali, está ali onde guardava ali essa parelho, levaram tudo. Agora, Rogério, algo que a gente vê nas imagens, né? A gente viu as imagens de segurança aqui do pessoal que acabou vindo, né? Desses bandidos que acabaram arrombando aqui. A gente vê que vieram organizados, né? Não foi pé de chinelo qualquer que veio para fazer uma ação, né? São chinelos, né? Para roubar o que é dos outros é chinelo, né? Só que são chinelos preparados, né? Porque tratamento, trabalhar e não quer. Então, quer e só roubar, né? E aí, como diz o outro, eu estou com a esposa grávida e tudo, a gente trabalha de noite para conseguir fazer as coisas certas, né? E vem um chinelo desse e rouba o cara. E agora? Não tem o que fazer agora. Botar na mão da polícia e orar para Deus, pedir para Deus conseguir resolver para a gente, né? Porque é difícil, cara. Bah, só Deus sabe a luta que é diária nossa aqui, ó. Eu, meu irmão, minha mãe aqui, ó. E os caras vêm fazer, é sacanagem, cara. É bem constrangedor mesmo, cara. Estou bem arrasado mesmo. É, imagina. Rogério, só para a gente poder entender, assim, que é algo que chama atenção nessa ação desses bandidos aqui nessa última madrugada, é sobre que o roubo não começou na hora que aconteceu o assalto. Começou já na sexta-feira, que você me falava, ou no sábado, com a ação que eles vieram, raciocinaram. Eu confio que eles cronaram o controle do alarme. Porque ontem eles chegaram aqui, a hora que eles chegaram a gente sabe, já está a investigação, eles desligaram o alarme. Eles desligaram o alarme e desalarmaram e depois entraram para dentro. E sexta-feira a gente estava desconfiado dos carros andando por aqui. E a gente também tem filmagem dos carros andando por aqui também. Então, agora tem que deixar na mão da polícia ver o que vai acontecer, né? E já tem o boletim de ocorrência pronto, Ramiro? Já foram lá? Como é que foi toda essa ação policial? Vieram aqui? Já fizeram a estimativa? Como é que ficou isso aí? De antemão, a polícia está de parabéns, está dando o maior apoio para a gente aí, né? Tanto a civil como a militar, vieram e fizeram tudo certinho, o boletinho, né? E até é para a gente deixar passar, é um gol branco, tá? O cara inicial da placa aí e o final 97, tá? Você consegue identificar nas imagens? O G6, é, exatamente. Gol branco, com as maçanetinhas pretas, entendeu? É só o pessoal tiver alguma informação, é só passar para a gente. A gente chama a polícia e vai até eles. Pois é, é um tipo de ação que chama atenção, né? Só para que a gente possa explicar bem, né? Aquilo que o Rogério está trazendo, aquilo que o Ramiro está trazendo. Porque o roubo aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. Por volta de 3h e 19h da manhã, né? Esse é o horário que a Câmara de Segurança acaba apontando o roubo. Mas é uma empresa familiar. O Ramiro trabalha, a esposa, o Rogério trabalha, a esposa e a mãe deles também faz o auxílio. Também trabalha aqui na empresa juntamente com eles. E a mãe fechava aqui as grades, depois do expediente, e para um carro e acaba acionando esse alarme quando a mãe está saindo. Então, essa ação que esse carro faz é de clonagem do alarme. Tanto que quando eles chegam para fazer o roubo aqui, Rogério, eles desacionam o alarme. A primeira coisa que eles fazem quando chegam na frente é já desacionar o alarme. Então, eles entram aqui na loja sem o alarme. Então, é algo que... E eles vêm com o aparelho na mão cheio de antena, tá ligado? Que aparelho é esse, Ramiro? Não sei, parece um tipo a cabra. O técnico falou que é o Chapolin que eles falam, o técnico de... Esse aqui, tipo assim, se a gente pagasse vigilância, no caso, ele corta todas as frequências. Então, até quem tem vigilância hoje, se tivesse, paga, no caso, eles é o mesmo jeito, que eles cortam, né? Aí não teria acesso? Não, eles não. Ninguém consegue. Ele corta tudo. Ele corta, ele corta. Tudo que vai gerar, ele corta. Pois é. Bloqueio. Bloqueio, na verdade. Vem preparado, né? São assaltantes que, infelizmente, tiveram preparado, deixaram o prejuízo aqui agora, deixou o prejuízo aqui pro Ramiro, pro Rogério, né? A empresa aqui agora já fez o boletim de ocorrência, os irmãos já fizeram o boletim de ocorrência e aguardam agora essa resolução da polícia. Mas, Ramiro, Rogério, pra que a gente feche, então? Há uma recompensa? Caso alguém tenha paradeiro, saiba alguma informação, né? Que possa estar passando pra vocês pra que repasse pra polícia, tem recompensa caso consiga os aparelhos de volta? Tem sim, a gente oferece 10 mil reais pra quem passar a informação certeira, a gente vai com a polícia, a gente pega e dá os 10 mil reais e traz os aparelhos de volta. Só isso que a gente quer. Muito bem. Tá aqui. Alguma coisa a mais, Rogério? Só pra reprisar o que o meu irmão falou, os aparelhos, todos eles, a gente já bloqueou o e-mail, vai ser rastreado, vai ser cancelado e, tipo... Quem comprar vai se incomodar. É, tipo assim, quem comprar vai se incomodar e quem roubou, às vezes, também, se quiser pegar e ganhar os 10 mil reais pra só entregar, já pega os 10 mil reais e pronto, acabou, e deu, vamos pra cima. E já era. É um prejuízo, né? Como os irmãos falaram aqui, já se estima mais de 300 mil reais, aparelhos novos, né? Acabaram roubando, aparelhos estavam guardados, estavam expostos, perfumes também, enfim, vários itens que acabaram roubando aqui da loja Resende Céu. É uma loja localizada aqui na rodovia, na verdade, rua, né? Na rua Coronel Marcos Rovares, que fica no centro da cidade de Sara. Então tá aqui o Ramiro, o Rogério, qualquer informação, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o telefone aqui embaixo na tela também, dos irmãos aqui. E faça contato, entre em contato aqui através do telefone, tá aqui na sua tela aqui também, caso tenha alguma informação, alguma notícia. Mas não vem com gracinha, viu? Não vem querer aplicar golpe aqui, que eles já estão bem vacinadinhos, estão bem ligados também nessas situações. Mas caso tenha notícia ou paradeiro e possa ajudar aqui os irmãos, entre em contato através aqui do telefone, nossa reportagem.